O que é o IBCCrim? O que é o IBCCrim? O que é o IBCCrim? Parece absolutamente contraditório? Como pode ser em constitucional algo que realiza o texto constitucional? Não será esse o âmbito da disputa ideológica e não propriamente técnico-jurídica? Por isso, nós nos concentramos em enfrentar os sete argumentos que foram manejados pelos ministros, que entenderam de maneira diversa na ocasião do julgamento do habeas corpus 126-292. O primeiro argumento que ali foi apresentado é de que a Constituição da República diria que o sujeito não pode ser preso, mas que ele não pode ser tratado como culpado. Esse argumento da Tavenia, é preciso dizer, não tem o menor cabimento lógico, porque, evidentemente, considerando que a culpabilidade integra o conceito analítico de fato punível, e se a culpabilidade pode ser transformada por meio de recurso, então não haveria como dizer que há o princípio da culpabilidade como um crime, nula pena se nem culpa, preenchido na iminência disso ser reformado no futuro. Então, a incompatibilidade possível entre o artigo 283 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 57, não faz o menor sentido, porque a culpabilidade é o fundamento da censurabilidade que pode ou não autorizar a execução de uma pena. O segundo argumento, bastante manejado, foi de que estamos diante de uma jabuticaba brasileira. E sempre me causa uma certa espécie isso, porque eu adoro jabuticaba e acho que a gente deveria valorizar aquilo que, em comparação com o direito internacional, o Brasil é melhor. E o Brasil é melhor em um monte de coisas. O Brasil tem leis de proteção ao deficiente, leis de valorização e proteção de vítimas, que é muito melhor do que a disciplina internacional. E o que diz o direito internacional, de direitos humanos, sobre isso? Que quando a regra nacional for melhor do que a internacional, vale a regra internacional. O Brasil vai se diminuir por um tipo de imposição um pouco vira-lata, de sentir que talvez os seus princípios não estão de acordo com a maioria da disciplina normativa mundial. Eu acho que nós deveríamos ter orgulho do inciso 57, orgulho da transformação do artigo 283. Porque o professor que me ensinou que a tarefa dos juristas do tempo presente era a constitucionalização do direito brasileiro, hoje é ministro e está aqui me ladeando. Foi graças às lições do ministro José Edson Fachin que eu tomei conta, digamos, da ideia da constitucionalização do direito privado brasileiro. Mas como eu fui para trabalhar na área penal, eu me dei conta da urgência que tem a constitucionalização do direito processual penal brasileiro, um direito processual inspirado no fascismo italiano. Mas que agora pode encontrar, pelas luzes da Constituição, um remedo, uma forma de continuar a favor do réu, a favor do acusado, realizando a presunção de inocência, enquanto ainda não vem definitivamente um novo código de processo penal que seja acusatório e democrático. O argumento seguinte que foi apresentado era que esse era um princípio que estaria sujeito à ponderação. É preciso discordar disso, seja por Robert Alex e por Winfred Hasselmer ou por todos os teóricos que trabalharam ponderabilidade a partir de um critério de proporcionalidade entre princípios. O que está no inciso 57 é uma dimensão muito específica da presunção de inocência, que é uma regra de tratamento. Uma regra de tratamento. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Não é um mandato de otimização, não é uma sugestão, não define um sentido de significação. É uma regra de tratamento. E essa regra tem que ser cumprida, ponto. Ela não pode ser relativizada, porque eu também não posso relativizar a dignidade da pessoa humana. Eu não posso relativizar o princípio da legalidade que diz que ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude da lei. Regras constitucionais de proteção de direitos fundamentais não podem ser relativizadas. Portanto, essa regra de tratamento tem que ser afirmada como tal. E vejam que interessante isso. Quer dizer que se eu encontrar evidência contrafática de que a regra não é respeitada, eu devo modulá-la? Acaso o modo pelo qual o sistema de justiça criminal brasileiro trata os presos, obriga a dizer que o preso no Brasil perdeu a dignidade humana? Sim, porque se a gente for visitar uma penitenciária, evidentemente que o preso está tratado de maneira sub-humana. Mas isso não me permite dizer que a dignidade de pessoa humana precisa ser modulada para compreender a existência dessas pessoas no cárcere brasileiro. Se muda a realidade, muda também o sentido. É que diz o argumento subsequente da mutação constitucional. Mas que mutação constitucional nós podemos ter que não seja contramajoritária para ampliação de direitos? Acaso o Supremo Tribunal Federal vai se render a um assembleísmo pedestre da turba que pede punição quando é a sua missão institucional e constitucional liderar o caminho das liberdades humanas? As cortes constitucionais só se engrandecem na medida em que elas são como salmão. Elas vão contra a maré, elas vão contra a correnteza. E na luta contra a correnteza do senso comum, esse senso comum vulgar formado de maneira absolutamente, enfim, sem juízo crítico, sem informação, não pode abastecer as decisões que tratam de questões existenciais humanas protegidas pela Constituição. Mutação para diminuir direitos não é uma vocação da corte constitucional, dizem Nilo Batista e Eugênio Raul Zaffaroni. Por fim, eu quero endereçar os argumentos que falam sobre as censuras que o Brasil de fato sofre na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela letargia da sua prestação jurisdicional. Os casos que foram citados à época do habeas corpus, que definiu esse novo padrão, um padrão inconstitucional do nosso ponto de vista, todos eles, nem todos eles, são censuras que o Brasil recebeu pela conduta dos agentes do sistema de justiça criminal. Nenhum dos casos citados que aparentemente justificariam uma mudança na posição constitucional do Brasil tratam de uma crítica ao nosso sistema recursal. Nós revisamos toda essa jurisprudência e eu posso lhes assegurar, o que a Corte Interamericana de Direitos diz ao Brasil é que é preciso melhorar, otimizar a dinâmica do processo, prestar direito a todos e bem, assegurar uma prestação judicial de qualidade, mas não corromper o sistema recursal em nome dessa pretensão. O direito à duração razoável do processo é uma garantia do indivíduo que não pode ser manipulada para atacar os seus direitos. E, por último, eu quero me solidarizar com essa Corte em relação aos argumentos do terror, aos argumentos falaciosos, que fazem de números exagerados e, enfim, argumentos consequencialistas de desastre, um ponto crítico, severo, que espero possa estar blindado na ocasião da decisão de Vossas Excelências. Pelo menos a isso, e vice-crim, desde logo, meu nome presta a solidariedade em relação ao Supremo Tribunal Federal, que as questões constitucionais sejam decididas de acordo com a dignidade constitucional do nosso texto maior. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Mauro.